Little Angel Podcast Vamos lá? Vamos! No lago, no lago, no lago, no lago, no lago A gente nada, nada no lago, a gente nada no lago No lago, no lago, no lago, no lago A gente nada, nada no lago, a gente nada no lago Vamos nadar, nadar, sem parar, porque isso daqui dá tempo Se a gente continuar, já já passo arrepio Vamos nadar, nadar, sem parar, se o frio apertar Se a gente continuar, já vai esquentar No lago, no lago, no lago, no lago, no lago A gente nada, nada no lago, a gente nada no lago No lago, no lago, no lago, no lago, no lago A gente nada, nada no lago, a gente nada no lago Vamos pular, pular sem parar E os sapinhos procurar Se a gente continuar, já vamos te pegar Vamos pular, pular sem parar E os sapinhos procurar Se a gente continuar, já vamos te pegar Peguei! Olha! No lago, no lago, no lago, no lago A gente nada, nada no lago A gente nada no lago No lago, no lago, no lago, no lago A gente nada, nada no lago A gente nada no lago Vamos balançar, mexer sem parar Como a tataruga repola Se a gente continua, já, já, vamos dançar Vamos balançar, mexer sem parar Como a tataruca rebola Se a gente continua, já, já, vamos dançar No lago, no lago No lago, no lago, no lago A gente nada, nada no lago A gente nada no lago No lago, no lago No lago, no lago, no lago A gente nada, nada no lago A gente nada no lago Vamos fazer bolinhas assim sem parar Igual os peixinhos Isso bem assim, juntinhos a nadar Vamos fazer bolinhas assim sem parar Igual os peixinhos Isso bem assim, juntinhos a nadar Uau, olhem só esse lugar, crianças Oh, que lindos patinhos Vamos brincar Cinco patinhos foram nadar Jogando água pra lá e pra cá A mamãe disse alguém sumiu Só tem quatro patinhos aqui Oh, um dos meus patinhos sumiu Oh, estamos aqui Conseguimos, viozinho Ah! Ah! Cinco patinhos foram nadar Jogando água pra lá e pra cá A mamãe disse alguém sumiu A mamãe disse alguém sumiu Só tem três patinhos aqui Dois dos meus patinhos sumiram Dois dos meus patinhos sumiram Ah! Ah! Cinco patinhos foram nadar Jogando água pra lá e pra cá A mamãe disse alguém sumiu Meu só tem dois patinhos aqui Ah! Dois dos meus patinhos sumiram Isso é muito legal! Qua-quap! Qua-qua! Qua-qua! Qua-qua-qua! Qua-quam! 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 Cinco patinhos foram nadar Jogando água pra lá e pra cá A mamãe disse Alguém sumiu, só tem um patinho aqui Ah não, quatro patinhos sumiram Somos patinhos piratas Vamos navegar pra lá Cinco patinhos foram dar Jogando água pra lá e pra cá A mamãe disse Todo mundo sumiu Como foi que saíram daqui Ah, os cinco patinhos sumiram Pra onde eles foram? Amor! Ah! Estamos aqui! Uau! Vamos escorregar! Eba! Cinco patinhos vão escorregar Até a água para brincar Dizem então Qua, 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 qua Vamos todos juntos dançar Quem vai querer milkshake? Eu, qua, qua! E eu! Cinco patinhos foram nadar Jogando água pra lá e pra cá Depois de brincar e tomar sorvete Ficaram muito contentes Hum, que delícia! Ah, o ouvidinho tá doendo Tudo bem, filho Deixa eu ver meu filhinho Está doendo o ouvidinho Mamãe sabe o que fazer Vou cuidar bem de você Com amor eu vou cuidar Não precisa mais chorar Ah filho, isso vai fazer você se sentir melhor Funga, funga, sem parar Um remédio vou te dar E com carinho vou cuidar Até você melhorar Irmãozinho, durma agora Pra depois brincar lá fora Oh minha linda A mamãe vai cuidar de você Tosse, tosse espirrinhos Vamos cuidar com carinho Não é legal ficar doente Mas logo estará contente Tome a sopa e vá dormir E ao acordar já vai sorrir Coitadinho do Bingo Eu vou cuidar de você, meu fofinho Bingo, amigo, não fique assim Vem aqui pertinho de mim Coma, coma direitinho Fique bem, meu amiguinho Durma para descansar E amanhã vamos brincar Ai amor, você está doente Meu querido Mamãe, nós te amamos muito Obrigado por nos cuidar Cuidando aqui, cuidando ali De todos nós Com carinho Mamãe, você é demais Mas está na hora de descansar Criança, agora vamos nós cuidar da mamãe Sim! Ei filho, vamos passear de carro? Eba! Querido, vem aqui Eu vou ajudar você Filho, a cadeirinha é pra sua segurança Não, não, não! Não, eu não quero sentar Nessa cadeirinha Não, eu não quero sentar É, mas precisa Não, 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 não Aham! Tem que sentar na cadeirinha Pois ela te segura Pegue aqui seu brinquedinho Sim, me dê o meu carrinho Falta muito Pista perto Falta muito Pista perto Mamãe! Mamãe! Ô filho, você está seguro na cadeirinha Você viu? Não, eu não quero sentar Nessa cadeirinha Não, eu não gostei É, mas precisa Tem que sentar na cadeirinha Pois ela te segura Um suquinho pra você Sim, que gostosura! Segurem firme! A estrada está espuracada Falta muito Falta muito Está perto Opa! Com balança Filho, você está seguro na cadeirinha Não, eu não quero sentar Nessa cadeirinha Não, eu não quero sentar É, mas precisa A cadeirinha te deixa alto Então consegui ver a vista Veja o carro de bombeiro Sim, tinoninó! Oi, amiguinho Não esqueça de pôr o cinto Olhe, ele usa cinto de segurança igual você Sim, como eu Não, eu não quero sentar Nessa cadeirinha Não, não Eu não gosto É, mas precisa Tem que sentar na cadeirinha Pois ela te segura O Dino vai cuidar de você Sim, o meu Dino Cuidado! O Dino caiu porque não tem cinto de segurança Sim, eu quero sentar Nessa cadeirinha Seguro estou e posso brincar Sim, na cadeirinha Meu filhinho se comportou Que orgulho, Joãozinho E o Dino também gostou É, a cadeirinha arrasou! Chegamos! Eu sou um grande menino No que posso ajudar? É assim que cozinhamos Cozinhamos, cozinhamos É assim que ajude Em casa, papai, vou te ajudar É assim que fazemos panquecas Coloque a farinha e misture os ovos É assim que fazemos panquecas Vamos fazer juntos Assim é que eu ajudo É assim que arrumamos o quarto Pegue os brinquedos, pegue os brinquedos Essa é uma tarefa de casa Mamãe, vou te ajudar É assim que fazemos panquecas É assim que arrumamos o quarto Pegue o brinquedo e coloque aqui É assim que arrumamos o quarto Vamos fazer juntos Assim é que eu ajudo É assim que dobramos a roupa Dobramos as roupas Dobramos as roupas É assim que eu faço as tarefas Papai, vou te ajudar É assim que eu faço as roupas É assim que dobramos a roupa Dobra assim bem direitinho É assim que se dobra a roupa Vamos fazer juntos Du, 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 du Assim é que eu ajudo É assim que se lava o carro Lava o carro, lava o carro É assim que eu ajudo Em casa, mamãe, vou te ajudar Du, 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 du Du, du, du É assim que lavamos o carro Lavamos o carro, lavamos o carro É assim que lavamos o carro Vamos fazer juntos Du, 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 du Assim é que eu ajudo Hora da comidinha do bingo Comida do bingo, comida do bingo Essa é uma tarefa de casa Papai, vou te ajudar Du, 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 du Du, du, du Esta é a comida do bingo Comida do bingo, comida do bingo Vamos dar a comida do bingo Vamos fazer juntos Du, 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 du Assim é que eu ajudo Du, 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 du Assim é que se ajuda Vem pessoal Sim, papai Querem voar Sim, papai Estão prontos Sim, papai Então vamos lá Vamos voar Ah, olha o piloto do avião Joãozinho Oi amiguinho Bebezinho Sim, piloto Pronto pra voar Sim, piloto Apertou o cinto Sim, piloto Isso é pra você Zom, zom, zom Obrigado Joãozinho Sim, maninho Você tá pulando Não, maninho Não, maninho Tem certeza Sim, maninha Pode brincar Eba Eba Joãozinho Sim, mamãe Está com medo Sim, mamãe Quer seu copinho Sim, mamãe Abra a boca Nham, nham, nham Joãozinho Sim, papai Está cansado Sim, papai Quero olhar lá fora Sim, papai Olha as nuvens Uau, uau, uau Passageiros Vamos pousar agora Apertem os cintos de segurança Obrigada Joãozinho Sim, mamãe Está de cinto Sim, mamãe Está pronto Sim, mamãe Vamos pousar Que legal Uau 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 Tá bem A placa está pronta Ficou joia Nossa barraquinha de limonada Está muito linda Agora temos que fazer a limonada Limonada Vamos lá Vamos fazer Uma limonada Me passa um limãozinho Agora por favor É só espremer Para ter muito sabor A nossa barraquinha É um amor Um, Th rocket Um, ThMoon Está tudo bem, Joãozinho? Olha só quanto suco Olha Legal Agora vamos colocar água e gelo Mexendo bem Com bastante água Pra ficar fresquinho, colocamos gelo É só ter cuidado, que não vai ter erro A nossa limonada vai ficar bem geladinha Tá gelado, não tá? Suicita bem, Joãozinho A limonada ainda não tá pronta, não Precisamos colocar o ingrediente mais importante Limão é azedo, mas vai ficar docinho É só botar açúcar e mexer um pouquinho Cuidado com o sal, pra não ficar salgado Na nossa barraquinha tem limonada docinha Uau! Que deliciosinha! Sim, a nossa limonada é geladinha e docinha A limonada está pronta, agora vamos arrumar bem nossa barratinha Vamos levar tudo pra nossa barraquinha Seguro com cuidado a minha jarrinha Cuidado com os limões que caíram pelo chão Caí com o copo, não é legal não Limonada, geladinha, docinha e gostosinha Limonada refrescante Quase esquecemos do nosso cofrinho Limonada caseira, docinha e gostosinha Não tem erro, vem ver Está muito quente, vou me refrescar Quero uma limonada para relaxar Que barraquinha linda Que barraquinha linda, você arrasou A sua barraquinha é um amor Limonada doce e bem geladinha Hum, que delícia Ai, parabéns, crianças Opa, é mesmo! Tá aqui! Olha só! Lá vem mais gente! Está na hora de brincar Na piscina, na piscina Já é hora de sorrir E aprender a nadar A nadar Vamos lá Sento assim e faço tchá Faço tchá, faço tchá Sento assim e faço tchá Estou aprendendo a nadar Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá É assim que pulo na água E faço tchá, tchá Faço tchá, tchá É assim que pulo na água Estou aprendendo a nadar Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá É assim que sopro bolinhas, sopro bolinhas, sopro bolinhas É assim que sopro bolinhas, estou aprendendo a nadar Bolhas, bolhas, bolhas Bolhas, bolhas, bolhas É assim que aprendo a boiar, aprendo a boiar, aprendo a boiar É assim que aprendo a boiar, estou aprendendo a nadar Ia boiá Ia boiá É assim que bato os pezinhos, bato os pezinhos, bato os pezinhos É assim que bato os pezinhos, estou aprendendo a nadar Bato, bato, bato Bato, bato, bato Chegou a hora do brinquedo, do brinquedo, do brinquedo Chegou a hora do brinquedo, do meu bebê tubarão Meu bebê Tubarão É assim que eu prendo o ar, prendo o ar É assim que eu prendo o ar, para mergulhar 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 É assim que é meu treino, é meu treino, é meu treino É assim que é meu treino, e aprendo a nadar A nadar Sim! A nadar E agora vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar E agora vamos brincar, juntinhos na piscina Por que nada É tão legal É tão legal Vocês querem ver dinossauros de verdade? Sim! Isso vai ser muito legal, Joãozinho Eles reinavam muito tempo atrás Grandes dinossauros, maiores não há Nasceram pequenos, ficaram grandões Saíram de ovos e viraram fortões Tem ovos de dinossauro escondidos na sala Querem caçar dinossauros e achar os ovos? Sim! Oba! Dinossauros hoje vamos caçar Procurando ovos em todo lugar Ovos de dinossauro estão aqui Achei os ovos, eu consegui! Vamos abrir os ovos! Meu dinossauro tem dentões! É um tiranossauro! O meu tem coisas nas costas É um estegossauro! O meu tem grandes garras! É um velocirópito! O meu dinossauro tem asas! É o piterodátilo! Eles eram os reis antigamente Marchavam por aí Sempre contentes Dinossauros são legais, grandes e fortes A terra treme com esses amigões Vocês também podem ser dinossauros! Iiii! Uau! Olha só os dinossauros de verdade! Uau! Legal! Eu sou um tiranossauro! Olhem só, eu sou um dinossauro Tenho dentões, sou um tiranossauro Meus bracinhos eu sei mexer Eu faço a terra toda tremer Eu sou o estegossauro! Ei! Uhul! Sou um estegossauro, olhem para mim Tenho placas, eu sou assim O rabo tem espinhos, pode moer Eu como plantas para poder crescer Eu sou um velociraptor! Ei! Ei! Uhul! Velociraptor, é o que eu sou Garras afiadas, sou um show show Inteligente e veloz também Corro mais do que ninguém Você viu como o velociraptor é veloz? Sou um pterodátilo Sou um pterodátilo de dentes afiados Meu bico é longo e está sempre preparado Eu bato as asas e sei voar Lá em cima no céu eu quero brincar Meus parabéns, pequenos dinossauros Rua! 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 Oi, Joãozinho! Quando eu estava no parque, lá no parque, lá no parque Vi um carrozéu gigante, eu vi, eu vi, eu vi Gira, gira e lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu Gira, gira e lá vou eu, eu vou, eu vou, eu vou Aqui, Joãozinho, seu algodão doce! Ei, olha! Um brinquedo do Bebê Tubarão! Quando eu estava no parque, lá no parque, lá no parque Encontrei o Bebê Tubarão, olá, olá, olá A gente gira, gira e gira, gira e lá Vamos nós, lá pra baixo e para cima Hey, ho, hey, ho, hey, ho! Opa! Aqui, Joãozinho, seu algodão doce! Ei, olha! É um trenzinho! Vamos lá! Opa! Enquanto eu ia e voltava, e voltava, e voltava Eu encontrei um trem de carga, olá, olá, olá Então temos muitas voltas, toca o sino e outra volta Sentar sentadinhos no vagão Hey, ho, hey, ho, hey, ho! Aqui, Joãozinho, seu algodão doce! Ei, olha que carrossel mais lindo! Uau! Um carrossel com lindas luzes, lindas, luzes, lindas, luzes Com cavalinhos tão bonitos, hi, ho, hi, ho, hi, ho! A gente gira, gira e gira, gira e lá Vamos nós, vamos todos dar um tchau Hi, ho, hi, ho, hi, ho! Yeah! Ah! Meu preferido! Carrinho de bate-bate! Oba! Quando eu estava lá no parque, lá no parque, lá no parque Eu vi carrinhos de bate-bate, olá, olá, olá Voltas e voltas, então demos, então demos, então demos Bate-bate, o carrinho reou, reou, reou Certo, Joãozinho! Escolha um balão! A gente se divertiu muito, né, pessoal? Yeah! Olá! Se gostou deste vídeo, dê-nos um like Oi, pessoal, vocês sabem o que o pai do Charlie faz? Ele é cientista! Eu sou um cientista, um cientista, um cientista Eu sou um cientista, é isso que eu faço Eu misturo e faço bolhas, plic, ploc, ploc, plic, ploc, ploc Eu misturo e faço bolhas nos meus tubos de ensaio Vamos ver o que o pai da Anitta faz Ele é astronauta Eu sou um astronauta, um astronauta, um astronauta Eu sou um astronauta, é isso que eu faço Eu viajo num foguete, no espaço, no espaço Eu viajo num foguete que vai até a lua Vamos ver o que a mãe do Jacob faz Ela é veterinária É, eu sou veterinária, veterinária, veterinária É, eu sou veterinária, é isso que eu faço Eu cuido dos seus bichinhos, dos seus bichinhos, dos seus bichinhos Eu cuido dos seus bichinhos, dos cães e dos gatinhos Vamos ver o que o pai da Gwen faz Oh, ele é um carpinteiro Eu sou um carpinteiro, um carpinteiro, um carpinteiro Eu sou um carpinteiro, é isso que eu faço Tum, pá, pá Bate o martelo, bate o martelo, bate o martelo Tum, pá, pá Bate o martelo, construo com ferramentas Vamos ver o que a mãe da Sofia faz Ela é médica Oh, eu sou uma médica, médica, médica Oh, eu sou médica, é isso que eu faço Ouça o coração fazer tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Ouça o coração fazer tum, tum E cuida da sua saúde Vamos ver o que o pai da Mia faz Ele é um bombeiro Eu sou um bombeiro, um bombeiro, um bombeiro Eu sou um bombeiro, é isso que eu faço Apalvo o fogo dos incêndios Com a mangueira, com a bandeira Apalvo o fogo dos incêndios É isso que eu faço Vamos ver o que a mãe do Billy faz Ela é dentista Oh, eu sou uma dentista, dentista, dentista Ou eu sou uma dentista, é isso que eu faço Eu cuido bem dos seus dentinhos, dos seus dentinhos, dos seus dentinhos Eu cuido bem dos seus dentinhos, é isso que eu faço Vamos ver o que o pai do Joãozinho faz Ele é músico Eu sou um músico, um músico, um músico Eu sou um músico, é isso que eu faço Toco música e canto lalá Canto lalá, canto lalá Toco música e canto lalá Isso que eu faço Sem problema Olha lá, Joãozinho É a delegacia de polícia Não tenha medo, Joãozinho É só a polícia fazendo o seu trabalho Olá, amigos Bem-vindos à delegacia Você conhece o policial Policial, policial Você conhece o policial Que mantém todos seguros Sim, eu sou o policial Policial, policial Sim, eu sou o policial E mantenho todos seguros Ei, amiguinho Você gostaria de aprender como os policiais dizem oi? É assim que fazemos Você viu o cap da polícia Cap da polícia Cap da polícia Você viu o cap da polícia O chapéu dos policiais Sim, esse é o meu cap O meu cap O meu cap Sim, esse é o meu cap Pra manter todos seguros Este é o meu cap Joãozinho É, eu acho que você precisa de um menor Bem melhor Você viu a viatura Viatura, viatura Você viu a viatura O carro da polícia Essa é minha viatura Viatura, viatura Essa é minha viatura Pra manter todos seguros Este é o carro de polícia, Joãozinho Não se assuste, Joãozinho Todos os carros da polícia Têm sirenes e luzes Você viu o distintivo Distintivo, distintivo Você viu o distintivo Distintivo dos policiais Esse é o meu Distintivo Distintivo, distintivo Distintivo Esse é o meu Distintivo Pra manter todos seguros Olha só o meu Distintivo, Joãozinho Ah, não se preocupe, Joãozinho Eu tenho uma coisa pra você Agora você é um policial De verdade Você viu as algemas As algemas As algemas Você viu as algemas Algemas da polícia Essas são minhas algemas Minhas algemas Minhas algemas Essas são minhas algemas Pra manter todos seguros Nós usamos quando os bandidos Se metem em encrencas Você já viu o rádio da polícia Rádio da polícia Rádio da polícia Você já viu o rádio da polícia O rádio da polícia Esse é o rádio da polícia Rádio da polícia Rádio da polícia Esse é o rádio da polícia Pra manter todos seguros Esse é o meu rádio, Joãozinho Pessoal, querem dar uma volta? Vamos! Esta é a polícia A polícia A polícia Esta é a polícia E deve proteger a todos Esta é a polícia A polícia Esta é a polícia Esta é a polícia E deve proteger a todos Para proteger a todos Sim, sim, Joãozinho Vai escovar os dentes Não, não, não Eu não quero escovar Sim, sim, Joãozinho É bom escovar os dentes Não, não, não Eu não quero escovar Sim, sim, Joãozinho Olha o bonequinho Ele escova os dentinhos Ele é bem grandinho Sim, sim, tá bom, mamãe Quero escovar os dentes Eu também já sou grandinho E sovo direitinho Sim, sim, Joãozinho Vai tomar seu banho Não, não Eu não quero tomar banho, não Sim, sim, Joãozinho É bom tomar banho Não, não Eu não quero tomar banho, não Sim, sim, Joãozinho É bom tomar banho Olha só o bonequinho Tomando um banho Sim, sim, tá bom, mamãe Quero tomar meu banho Eu também já sou grandinho E me lavo direitinho Sim, sim, Joãozinho Sim, sim, Joãozinho Coloque seu pijama Não, não, não Eu não quero ir dormir Sim, sim, Joãozinho O pijama é bem legal Não, não, não Eu não quero ir dormir Sim, sim, Joãozinho O pijama é bem legal O boneco é um dinossauro E vai rugir bem alto Sim, sim, tá bom, mamãe Coloque meu pijama Posso ser um dinossauro E vou rugir bem alto Sim, sim, Joãozinho É hora de ir pra cama Não, não, não Eu não quero ir dormir Sim, sim, Joãozinho Sua cama é bem fofinha Não, não, não Eu não quero ir dormir Sim, sim, Joãozinho Dormir faz muito bem O boneco sabe disso E vai dormir também Sim, sim, tá bom, mamãe Eu quero ir dormir Vou dormir para crescer Igual ao bonequinho Sim, sim, tá bom, mamãe É hora de historinha Escute o sol, Joãozinho É hora de dormir Sim, sim, tá bom, mamãe Uma história ajuda a dormir Escute o sol, Joãozinho É tarde para as historinhas Sim, sim, tá bom, mamãe Por favor, leia um livro A historinha ajuda a dormir E sonhar tranquilo Sim, sim, Joãozinho Uma história para vocês Dinossauros são bonzinhos Tão durma bonitinho Era uma vez um grande dinossauro Que gostava de brincar com seus amigos Vamos nos arrumar Para a festa fantasia Oh, mas filho Se você não colocar a fantasia Não vai poder ir na festa É mesmo, Joãozinho Todo mundo vai se fantasiar Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele cisca o chão Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do gavião Vai mostrar para o papai, Jack? Ah! Que lindo pintinho amarelinho! Você está lindo, Joãozinho! Você sabe a dança do pintinho amarelinho! Não se preocupe, Joãozinho Nós vamos te ensinar! Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Com seus pezinhos Ele cisca o chão Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do gavião Muito bom, filho! Você fez direitinho! Tá bem! Está na hora da festa! Sim! Iba! 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 Não fique tímido, Joãozinho Vai ser legal! Olha só quem está vindo Oi, Joãozinho! Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Com seus pezinhos Ele cisca o chão Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do gavião Olhem só isso, crianças! Eba! Eba! Ah, que legal! Vamos lá! Vamos, meu Joãozinho Vem com a gente! Vamos lá nos divertir Pular na água pra curtir Splish Splash será legal Não, não consigo Você consegue, Joãozinho Vamos te mostrar Top e o nariz Feche os olhos Sim, eu consigo Uau, que legal! Vamos entrar nesse! Correndo pela cachoeira Que divertida brincadeira E aqui no Parque do Dino Não, não consigo Não tenha medo de entrar Me dê a mão Vou te levar Você vai ver É divertido! Sim, eu consigo Olhem só! Um tobogã! No tobogã vamos descer Sinta a água escorrer Splish Splash será legal Não, não consigo Não se preocupe, Joãozinho Vamos descer devagarinho E pra baixo Sim, eu consigo Tem outro ali! Vamos lá! Vamos lá! No tobogã, bem grandão Jack e Jill vão no recorte Agora é a sua vez Não, não consigo Não tenha medo, Joãozinho Vamos descer bem juntinhos O papai vai te segurar Sim, eu consigo Ai, não, não Eu não quero ir Mamãe, mamãe Vem comigo Não corra, Joãozinho Espere! Gosto de andar No shopping, andar No shopping, andar No shopping Tem muita coisa pra ver e fazer Hi-ho, hi-ho, hi-ho Oh, mamãezinha, cadê você? Cadê você? Cadê você? Aqui com sorvete para você Meu lindo Joãozinho Outro sorvete para você, amiguinho Gosto de andar no shopping, andar No shopping, andar No shopping, tem muita coisa pra ver e fazer Hi-ho, hi-ho, hi-ho Oh, irmãozinho, cadê você? Cadê você? Cadê você? Estou aqui nesse brinquedo e você pode vir também Não tenha medo, Joãozinho Esse bonezinho é pra você Gosto de andar no shopping, andar No shopping, andar No shopping, tem muita coisa pra ver e fazer Hi-ho, hi-ho, hi-ho Oh, irmãozinho, cadê você? Cadê você? Cadê você? Estou aqui e tenho doces pra mim e pra você Não, eu vou te ajudar, Joãozinho Gosto de andar no shopping, andar No shopping, andar No shopping, tem muita coisa pra ver e fazer Hi-ho, hi-ho, hi-ho Família, família, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Escada rolante, Joãozinho Assim é que se chama Não tenha medo da escada rolante, Joãozinho Segure a minha mão Agora coloque um pé no degrau Assim Muito bom! Gostamos de andar dentro do shopping Dentro do shopping, dentro do shopping Tem muitas coisas pra ver e fazer Hi-ho, hi-ho, hi-ho Oh, papazinho, cadê você? Cadê você? Cadê você? Aqui vestindo uma fantasia Pra brincar com você Olha o que eu tenho pra você, Joãozinho! Achou! Ha-ha-ha-ha-ha! Nos divertimos, hein, família Em família, em família Tem muita coisa pra ver e fazer Oh, crianças, cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Aqui com esses brinquedinhos brincando pra valer